E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um capítulo da série Tale of Immortal. Estou aqui com o nosso querido cutucador e vamos que vamos começar mais uma jornada, né? Mais um capítulo aí. Primeiramente, já quero agradecer a todos vocês. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu tinha acabado de lançar o primeiro vídeo dessa série. Foi o vídeo que saiu no canal e o pessoal já deu uma recepção muito boa para o vídeo. Eu gostei bastante da recepção de vocês e já quero avisar para vocês que a série vai continuar por bastante tempo e esse jogo pode acabar aparecendo no canal em algum momento futuro, em live, ou eu voltando para esse game mesmo, se em algum momento tiver ele, rezerando ele. É um jogo que eu gosto bastante. E uma coisa que eu estava até comentando com o povo, que o pessoal estava comentando, que esse jogo não tem nenhum tutorial em português desse jogo na internet. Existe uma wiki em inglês ainda e muito fraquinha, tá? Baseado em build. E, sinceramente, para mim, o interessante desse jogo é você fazer a build o que você quiser, tá? Para mim, o interessante desses jogos é você ir lá e fazer a sua história no game, né? Porque ele é um RPG. E, para mim, essa parte mais interessante, esse lance de build, assim, eu acho meio chato. Eu sei que certas coisas são melhores que outras já no jogo, mas são coisas que depois eu vou balancear, então, eu também nem vou ficar ligando muito para isso. Uma das missões que a gente falou no último capítulo era... Agora eu vou vir aqui para a outra tela, para a tela dos reinos, né? Do meu reino em si. A nossa missão agora, principal, né? Além de eu querer trocar minhas habilidades, pegar habilidades da mente, lá treinar... Basicamente, temos duas missões, assim, grandes, tá? Uma é aumentar a nossa compreensão aqui, nosso conhecimento, aliás, para aumentar os nossos pontos aqui, para nós podermos ir aqui para essas habilidades aqui, vamos aumentar meu ataque, vamos aumentar defesa e coisas do tipo, né? Que são habilidades dos talentos da mente. Fora isso, qual é a nossa outra missão? Pegar os itens para a gente passar no nível de fundamento, de fundação, aliás. E do nível fundação do céu, né? Lembrando que a gente está fazendo fundação do céu, que é a mais difícil, tá? Então a gente precisa desses três itens, nós podemos pegar esses outros itens aqui, são mais fáceis, né? Eu posso até acabar pegando ele, mas se eu pegar eu vou colocar na casa de leilão para vender, tá? O que a gente quer aqui é pegar esses três itens aqui, que são os melhores, tá? E esses itens de elementais aqui, a gente vai precisar desses seis, tá? Por coincidência, já estamos passando numa área aqui... Opa! Tivemos sorte, hein? Eu fiz um vídeo já explicando como você passar para o fundamento do céu, né? A gente precisa desses itens aqui, e esses itens aqui de baixo a gente consegue em áreas elementais, tá? Nos últimos capítulos eu mostrei que a gente já tinha encontrado uma área elemental chamada Blaze Lens, que é a área elemental do fogo. Essa aqui é a área elemental do raio, se eu não me engano, eu acho que é do raio. E normalmente ela não tem esse monstro aqui, só que esses monstros aparecem de tempos e tempos nessas áreas elementais. Se nós chegarmos e matarmos esse monstro, nós vamos conseguir já o elemental de Light. Tá? É um itenamento que a gente vai precisar. Então, se nós não matámos ele, se ele não estiver aqui, por exemplo, se ele não estivesse, para mim eu nem sabia que ele estava aí, né? Eu ia chegar e ia ficar andando por essa área, eu ia acabar enfrentando os monstros, eu ia ocorrer luta com os monstros. Normalmente, não sei se vocês percebam, mas quando a gente está andando, a gente não fica lutando contra monstros. Não fica aparecendo monstros que nem no jogo do Pokémon, sabe? Você entra no matinho e aparece um monstro. Essas áreas aqui, elementais, elas funcionam como um matinho do Pokémon. Você vai andando ali, aí aparece um monstro. Você mata esse monstro, ele vai te dar fragmentos daquele elemento dessa região. Vai dar, em média, entre 15 a 20 e 25 fragmentos do elemento da região. Nesse caso, fragmentos do elemento de eletricidade. E se a gente juntar 100, a gente consegue lá, juntar, combinar eles para ele virar esse elemental de Ki. Como a gente já tem esse monstro aqui, cara, compensa mais é aqui enfrentar o monstro. Tá? Fica bem mais rápido. Mas também não é impossível ir lá e fazer a unha, tá? Se você não for forte o suficiente para matar o monstro aqui, por exemplo, A sua única opção para a sua run vai ser você ir lá e matar os monstros menores, né? Ignorar esse monstro aqui e matar os monstros menores. Eu mesmo, na primeira vez que eu joguei, eu não busquei... Cara, eu tomava um pau anormal para esse bicho. Ele paralisa, ele dava muito dano. Agora, nessa run aqui, eu tô com bastante defesa, então tá tranquilo nesse sentido, tá? Com certeza essa é uma das minhas run melhores, é uma run que eu tô sofrendo menos. Meu ataque, minhas habilidades não estão tão fortes. Mas a habilidade padrão, né? A básica não tá tão forte quanto das outras, mas só que eu tô com bastante defesa. Isso já é ótimo, tá? Então aqui, ó, pegamos o elemental do Ki. Já é um passo a menos que a gente vai precisar. Tá? O elemento do Ki de Lighting. Lembrando, tá, que nos itens mostra tudo que eu falei, tá? Ele fala ali, ó, pra você obter, você obtém esse item, né? Se eu chegar lá naquela tela, vou até sair daqui, tá? Se eu chegar nessa tela, passar o mouse em cima aqui, ó, desse elemental, desse Lightning Key, você vai ver que tá, ó, pra obter esse... Você obtém isso, matando o Colt, é... Sei lá como se fala isso, é na Lightning Lens, que é exatamente onde eu tô. Na região de Yongin, que é exatamente a região que eu tô. Yongin, eu mostro até aqui no mapa. E... Se nenhuma Lightning Lens não for gerada no mapa, isso pode acontecer, tá? Você pode, quando você começar a jogar, esse lugar pode não aparecer no seu mapa. Se não aparecer, esse bicho, esse Colt, vai aparecer em algum lugar aleatório no mapa, tá? Ele vai aparecer andando em algum lugar aleatório no mapa. Por isso que é importante você mapear toda a área, tá? Você descobrir todas as áreas do lugar pra você ir andando lá e aí, talvez, encontrar ele. E, alternativa, você pode matar os monstros na Lightning Lens, pra obter Lightning Key Shards, que são os fragmentos do elemento de Key. Do elemental de Key de eletricidade, né? Que você vai combinar eles no Workshop e nas cidades, tá? Não tem segredo, tá, gente? Eu vou até matar o monstro aqui, pra vocês verem como é simples, tá? Se não tivesse aquele monstro grandão, eu virei aqui, eu teria que fazer várias lutas. Não seria só uma, seria algumas, né? O bom que ele já apareceu, é que eu já consegui explicar as duas formas de você conseguir a mesma coisa, né? Importante dizer que nessa área, nessas áreas elementais, ficam soltando, caindo raios, caindo fogo, tipo, dando explosões, aí depende da área, né? É, que torna essa área muito mais difícil, tá? Minha vida aí, que, o cara tá dando um pouco de dano, mas, em alta quantidade. Apesar de dar uma, meio que uma paralisada em você também, aí vai depender também da área que você tá, né? Mas, assim, é uma área extremamente difícil se você não tiver muito forte, tá? Então, é bom você começar só a coletar essas coisas, quando você chega no, no pico do, do reino que você tá, tá? Vai ter várias outras áreas que vai ter missões semelhantes a essa, mas, lembra-se disso. É bom sempre você tá, é, bastante forte antes de fazer essas missões. É, e aqui, ó, consegui o, o fragmento de eletricidade. Eu preciso de 100, eu consigo de quanto? De 16? Eu falei, você dropa mais ou menos 15 e 25. Eu nunca dropei muito mais do que 25, nem menos que, de 15, tá? E, você junta, junta ele, você precisa de 100. Então, eu precisaria lutar aqui várias e várias e várias vezes. Eu precisaria de 100 deles pra, pra conseguir combinar eles no workshop, tá? Depois eu vou mostrar um pouco como funciona essa, essa combinação no workshop. É, e você ganhou também essa areia. É nessas áreas aqui que você consegue essa areia também. Tem outras áreas, se eu não me engano, que você consegue essa areia. Mas, você consegue essa areia em lugar de umas lutinhas chatas, tá? Contra monstros míticos e coisas do tipo. E, essa areia que a gente ia tentar usar no último capítulo pra fazer compreensão de nossas habilidades. Eu tava tentando fazer dessa habilidade aqui. Ó, agora eu tenho a areia entre o, a última tentativa que eu tentei. E agora eu consigo uma quantidade legal dela. Eu vou fazer a compreensão que eu tentei fazer no final do último capítulo. Como eu falei, ele vai tentar refazer todas as habilidades. Todos os atributos disponíveis, tá? Porque eu desbloquei todos os atributos dessa habilidade. E vai tentar refazer eles e pode vir em status bom. Melhor do que o que eu já tenho ou pior, tá? Aqui, em teoria, ele era pra vir melhor, mas não chegou ao ponto de ser melhor do que esse aqui, tá? A coloração das habilidades aqui, dos atributos que aparecem, são iguais à qualidade de itens, de manuais. Sabe o mesmo princípio. Cinza, que nem esse aqui, é o mais fraco. Depois é verde, depois é azul, depois é roxo, depois é laranja e vermelho, tá? Como essa é uma habilidade roxa, o nível maior que ela vai aparecer é nível roxo. Ela nunca vai aparecer vermelho, tá? Então aqui, nesse caso aqui, eu substituí uma habilidade que era boa, que era roxa, por uma verde. Então, eu consigo dar rollback. Pra você dar rollback, você vai gastar esses pontos aqui, que é o rollback points, que ficam descritos aqui em cima. Esse rollback points é a soma do seu insight, que é um dos seus atributos lá, que você define no começo do jogo, mais o atributo vinculado a essa habilidade. Se essa é uma habilidade sem atributo, eu esqueci o que ele usa, tá? Como referência aqui. Agora, essa habilidade, ela tem um atributo do dedo, né? Das dedilhadas. Então, ele usa a minha apontação de dedilhado pra dizer quantos pontos que eu posso usar aqui pra voltar, pra dar rollback, tá? Nessa tentativa de compreender a habilidade. O resto aqui foi melhor do que eu tenho, mas só que não ficou com pontos diferentes, tá? Por que isso? Porque essa habilidade é do livro de refinamento de Ki. Então, no máximo, ela vai dar um. Um, dois. Então, ela estando verde, ela estando da qualidade verde ou azul, não é suficiente pra aumentar pra dois pontos, tá? Então, eu teria que pegar uma habilidade rara, né? Que são aquelas vermelhas lá, pra eu conseguir ter uns pontos a mais aqui, tá? Então, no começo a gente não vai sentir tanta diferença quando muda pra verde, pra azul, tá? Mas é isso que é compreensão. Já conseguimos fazer compreensão aqui. Já mostramos como que é o Lightly Shards. E vamos continuar explorando aqui até a gente consiga ir contra uma cidade, tá? Bom, falei que uma coisa mais importante é a gente explorar essa área inteira. É bom explorar essa área inteira porque às vezes tem umas coisas escondidas. Tem umas missões escondidas. Ah, é bom você passar lá que você pode conseguir ter alguns benefícios bons, tá? Vamos falar sobre outra coisa. Vocês viram aí que apareceu uma imagem de eu deitado lá. Não deixei lá, mas o que aconteceu? Meu humor... Eu acho que eu acabei entrando numa luta, ou perdi uma luta no vídeo passado. Aí meu humor caiu. Meu humor já tá limitado aqui, não sei por quê. É, provavelmente por conta de algum problema que eu tive aí. Mas imagina, eu peguei alguma coisa, deu alguma merda, eu fiquei com o meu humor pela pietade. E isso aqui é outro problema, isso aqui é exaustão. Aí o que aconteceu? Eu tô com menos humor e meu humor máximo, né? Meu humor atual tá muito baixo. Eu acho que se ele ficar menos de 40 já dá problema, tá? Já começam a aparecer esses atributos aqui ferrados. Por eu tá com o meu humor baixo, eu adquiri exaustão e ansiedade. Ansiedade já vai fazer meu humor ficar, né? Com um máximo de humor muito baixo. E a exaustão vai fazer eu perder 10 de estamina a cada mês. Duas coisas horríveis. Então por isso você precisa daqueles itens pra aumentar seu humor. Só que eu tô com um azar de eu não tá com nenhum item de humor, porque eu tava usando ele pra vender. Então eu tô ferrado aqui até ir pra uma cidade que tenha pra vender, tá? Ou eu encontro ele lutando. E já treinar até o máximo aqui do meu reino. Mas vamos continuar aqui procurando as coisas. Eu nem precisava cultivar aqui que já tá no máximo. Já volto. Passou mais um mês, por conta do meu humor baixo, eu adquiri outro status negativo. Paranoia. Cara, isso aqui é uma das coisas mais chatas que tem no jogo, tá? Quando você perde luta, seu humor diminui e começam a aparecer essas porcarias. Ó, a afinidade. Por eu ser paranoico, a afinidade dos outros em relação a mim não vai aumentar. Olha que status horrível esse, cara. Tipo, até eu resolver isso, eu não vou conseguir melhorar a minha afinidade com ninguém. Bom, aqui... Eu encontrei essa pedra aqui. Até esqueci o nome disso. Tônia Rei. É uma matriz de pedra. Essas matrizes, elas são boas pra caramba. Você encontra-las que elas viram meio que uma... Um farol, tá? E elas iluminam uma certa área. Você pode ver que essa área aqui eu já conheço, já fui nessa área. Só que você não sabe exatamente o que tem nela, porque ela tá longe da sua vista. Essas áreas aqui que tem esse farol, você consegue visualizar o que tem nelas. Então, já te ajuda bastante. Se você... Se aparecer um monstro aqui, por exemplo, eu vou saber que ele tá ali. Eu vou continuar mapeando e já volto. Seguir mais outro atributo. Distraído. Vamos ver o que o distraído faz. Eu tô todo ferrado. Menos 10% de defesa. Apareceu um evento interessante aqui, tá? Uma espada veio voando atrás de você. Uma espada sem banhinha, né? E você sente que ela quer que você... Você siga ela. Aí você pode ignorar. Achar que é muito estranho. Ou seguir ela. Eu vou tentar seguir ela. Lembrando que esse tipo de evento, ele pode dar errado pra vocês, tá? Pode dar certo pra mim. Pode dar errado pra vocês. Mesmo se vocês escolherem as mesmas opções. Você encontra uma quantidade de... Você percebe uma quantidade de idência de Ki aqui. Eu deveria tentar parar aqui e cultivar. Mas a minha cultivação tá no máximo lá. Não vai aumentar. Então não presta. Será que essa espada me trouxe aqui pra tentar cultivar? Aí você chega numa sala. Aí tem várias... Vários... Vários manuais. Nessa sala. Uma sala de uma casa destruída. Aí tem de todos os tipos. Aí tem de dedo também. Tem de punho, espada, lâmina, palma de mão e lança. E tem de dedo. Vou escolher de dedo, né? Sou um manhão com o dedador. Tocador. Quando você pega o manual, a ruína se torna areia. E some completamente. Isso aqui é um evento bom, ó. Muito bom. Consegui o manual do próximo reino. Ó, já tem o manual que eu vou poder treinar no próximo reino. Muito bom. Isso aqui é muito bom. Quando eu for pro próximo reino, eu já vou ter o manual. Não vou precisar comprar. Por enquanto eu não posso usar ele, porque, né? Ele é de outro reino. Estou no refinamento de Ki. E ele é da fundação. Opa, encontrei uma cidade. Finalmente. Vamos aqui no... No mercadinho. Vamos ver se a gente consegue os itens aqui pra gente. Opa, tem os itens que eu quero. Vou comprar até dois. Esses itens que você usar pra melhorar seu humor, eles dependem do seu gosto, tá? Pra você saber seu gosto, tá aqui, ó. Interesse. Stoneware, Biazong e flauta. Eu não faço a mesma ideia do que é Biazong e Stoneware, tá? Mas eu acho que Stoneware são coisas feitas de pedra. Qualquer coisa feita de pedra, tá? Aqui, ó. Aí você vê essa flauta. Eu gosto dessa flauta. Então ela vai me dar mais 80 de humor se eu usar ela. Eu gosto desse... Sei lá o que que é isso. Uma pedra. E ela vai me dar mais 80 também de humor. Se eu encontrar um item que eu não gosto, um item que melhora o humor normalmente, e eu não gosto, ele só vai me dar 20, tá? Isso aqui é coisa importante. Então você tem que guardar esses que você gosta e você pode vender os outros que você não gosta, tá? Aumentei meu humor, aí já vai começar a sumir esses efeitos aí. Na verdade, só vão subir no tempo deles, né? Se eu olhar aqui, ó. Tem um que vai sumir em um mês, outro vai sumir em dois meses e outro em dois meses. Mas até lá eu vou ficar todo cagado. Bom, cheguei aqui, eu percebi que alguns inimigos apareciam nas outras cidades, né? Vamos ver o que eu faço. Ó, voltando aqui, né? Eu lembrei que eu tava com esses Lightning Shards, né? Vou até mostrar pra vocês como você usaria pra combinar eles. Chegando aqui, ó, você chega na cidade, Workshop, Combine, aí vai ter aqui essa parte escrita Lightning Key. Tá vendo que eu tenho 16 de 100? Basicamente isso, tão simples quanto isso, tá, gente? Eu chegaria aqui, depois que eu juntasse 100, né? Mandaria combinar, gastando 400 de moeda, ele ia me fazer o Lightning Key, tá? Qual a diferença de eu fazer por aqui e eu ir lá matar o monstro? Normalmente quando você faz por aqui, a pureza desse item é menor do que a pureza do item do... A qualidade, vamos dizer assim, de quando eu mato o monstro. Quando eu mato o monstro, tá vendo que a borda tá vermelha? Quer dizer que é a raridade mais top que tem desse item. Olha a pureza dele ali, ó, 95%. Hoje eu já tava até explicando sobre a sinuagem de pureza e qualidade, tá? A pureza dele é 95%, ele pode ser até 80% até 95% pra ser com essa bordinha vermelha, tá? E quanto melhor a pureza, mais a chance que você tem de evoluir pro outro nível, tá? Então quando você faz esse Lightning Key ou qualquer desses materiais de Key aqui, esses elementos de Key, combinando, a pureza dele vai sempre ser mais baixa do que você matando um monstro, tá? Matando um monstrão lá grandão, beleza? Mas assim, gente, você pode usar isso aqui até pra vender, tá? Você pode ficar farmando lá essas coisas. Aí você chega lá naquela casa de leilão que tem nas cidades, né? Que tem na cidade grande. A cidade grande, ela aparece até com uma coloração diferente no mapa, tá? Parece azul forte aqui. Você vai nessa cidade, você coloca lá pra vender. Aí quando houver um leilão, você vai conseguir ganhar uma nota simplesmente vendendo esse Lightning Key. Você combinou aqui e fez esses combinados, tá? Então é uma forma de você conseguir grana também. Falando nisso, evento interessante. Acabei de ver aqui que começou a... Começou o leilão aqui na cidade. Vem uma das mensagens de hoje, desse mês, aliás. Aqui, ó. Vai para Guanta City e junte no leilão que tá tendo lá. Vai ter vários itens preciosos e mais manuais do nível de refinamento de Key e do nível de fundação, tá? Então, eu vou nesse leilão só pra vocês verem, mas eu não tô com grana. Eu não tenho grana suficiente pra comprar nada desse leilão, tá? Normalmente nesse... Nossa, tem um monte de gente que me odeia nessa cidade. Vamos lá, vamos lá no leilão. Como que funciona o leilão? Vai aparecer aqui um item. Vou até aqui, ó. Vai aparecer todos esses itens sendo leiloados na ordem, tá? E você... Depois eu vou até mostrar esses itens aqui, que esses itens aqui são top, tá? Normalmente você não encontra eles na ordem. E você vai poder oferecer uma grana por eles, tá? Se você dá um lance por eles, tem chance de outras pessoas darem um lance também. Ó, a mulher ali, ela dá um lance, tá? Por ela ter dado um lance, a contagem resetou. Aí fica lá 15 segundos de novo. Eu poderia dar um lance aqui, a contagem é resetar de novo. E se chegar a zero, né? Depois que eu dar um lance, eu compro esse item pelo valor que eu coloquei aqui, tá? Ó, ela conseguiu fazer a compra. Com aquele valor. Porque ninguém deu um lance depois dela. Tem certos produtos, vocês vão ver que o lance... Cara, é lance atrás de lance. Isso aqui eu não vou nem tentar comprar. Mas... Porque é só uma pílula que você usa numa luta, né? Eu também não vou conseguir comprar nenhum, tá? Mas eu quero que vocês entendam como é a dinâmica aqui do lance. Não sei por que dá pra... Ah, dá pra você olhar o seu inventório só pra ver se você tem aquele item ou coisa do tipo. Dá pra você olhar o... Esse QuickBit. QuickBit, aliás, né? Bid quer dizer lance, né? Tipo oferta, na verdade. E você pode ver todos os itens que vão ser... Vão ser leloados aqui. Aí você pode... Pra ficar mais rápido, você pode desmarcar... O que você não quer. Tá? Você desmarca o que você não quer. Aí você clica OK. O leilão, a partir daí, você vai pular todos os outros leilões. Todos os leilões de todas essas outras coisas. Você só vai participar dos leilões que você deixar marcado. Que é bem interessante se você quiser... Se você tá com pressa e quer comprar alguma coisa só específica aqui, já era. Eu vou deixar o leilão passar com algumas coisas aqui só. Esse elixir do fundamento aqui é pra quando você quer passar pro nível de fundamento sendo... Do nível mortal. A gente não quer o nível mortal, a gente quer o nível certo. Então, foda-se isso aqui. Esses elixirs aqui, eles dão uma chance maior de sucesso. Simplesmente pra você passar pro nível mortal lá. É besteira. É tipo, é um item muito fácil de você conseguir ou até de você fazer, tá? E o que a gente tá buscando, né? Pra ir lá pro nível fundação do céu. São itens bem mais raros, tá? Do que esses. Até se você vender, você vai conseguir bem mais grana do que esses, tá? E vamos lá. Ah, na verdade, esses dois itens aqui são itens que eu coloquei à venda. Um desses itens aqui foi um item que eu coloquei à venda aqui pra exemplificar pra vocês no capítulo passado. Então, um desses itens aqui vai vir como um grana pra mim. Vai ser vendido bem barato, né? Beleza. E vendo aqui, ó. Os itens que você consegue colocar no leilão só são itens de maior qualidade possível. Ou seja, ou é bordinha laranja, que é lendário, ou bordinha vermelha, que eu nem sei o nome disso, tá? Seria nível extremo ou extremamente raro, sei lá, tá? Esses manuais aqui, você só consegue... Esse tipo de manual ou itens vermelhos são muito difíceis de você produzir, tá? Você consegue produzir um desses, mas se você for um alquimista muito bom. E você consegue produzir um desse... Produzir não. Você consegue comprar um desses se você matar ou ganhar, né? Um desses se você matar uns monstros extremamente fortes, tá? Em algum momento eu vou mostrar fazendo isso. Ou você sendo um grande acião de alguma seita, aí você consegue ir no último andar dos manuais da sua seita. E aí vai ter esses itens com essa borda vermelha, né? Vai ter esses manuais com essa borda vermelha pra você comprar. Esses manuais com a borda vermelha é o melhor que tem desse nível, tá? Esses aqui são de fundação. Cara, com certeza esses aqui são os melhores manuais do nível de fundação, tá? Se você comparar qualquer um desses, aqui não tem nenhum do nível de refinamento de key. Mas se você comprar qualquer um desses aqui, ele vai ser melhor do que um normal, tá? Você vê já pelo preço dele. O preço base deles é R$1.700. Eu vou deixar uns dois aqui. Só pra vocês verem ali. Vou deixar um lendário também. Foi mais rápido. Qual que tá valendo mais aqui? Esse aqui. Vou deixar um lendário e um desses aqui vermelho, tá? Olha a diferença de preço. O preço base desse aqui é R$2.200. Esse aqui é o mais caro de hoje. E esse aqui é R$1.300, tá? Quando acabar esse, ele vai passar por esse filtro. É, eu consegui esquipar ele aqui. Vai esquipar? Vai esquipar agora. Agora ele só vai nos que eu quero, tá? Que eu deixei lá marcado. Ó, R$1.500. Vamos ver se alguém vai ofertar por ele. Aferta. Tá vendo? Se eu tivesse um item desse e colocasse pra venda no leilão, esse valor que eu ia ganhar é só com esse item, tá? Você viu? É difícil aqui no começo eu ter mais de R$2.000 de grana. Ok? Difícil. Vamos ver. Vamos continuar aí por um bom tempo. Só pra ter ideia, eu fiquei milionário no meu saving principal por conta de leilão. Ó. Os caras estão brigando aqui. Agora eu consigo comprar. Comprou por R$2.000 e pouco. Ó, esse item tem aqui. Vamos ver. Imagina, se eu quisesse comprar esse item, eu ia precisar de R$3.000, cara. É muito fora da minha realidade aqui. Eu conseguiria esse? R$3.000? Eu conseguiria, mas eu teria que farmar muito. Farmar muito, contar alguns manuais pra vender. Mas estão violentos. E assim, se você quiser comprar esse item e você tiver a grana e tal, é isso aí, cara. Você vai... O item lá que o preço dele base, se você olhar o preço dele, se eu vender ele no mercado, é R$2.000. Os caras aqui, ó, já estão... Vão pagar R$4.000. É assim, você coloca um item pra vender aqui que você coloca ele por o preço base dele R$10.000, por exemplo, um item mais caro, né, que você vai ter depois no jogo. Esse item vai ser vendido, se ele for muito raro, se ele for muito bom, ele vai ser vendido por R$20.000, R$30.000. Então já é R$30.000 que entra na sua conta, sabe? Então é bom pra caramba, tá? Essa casa de grilão é uma das melhores coisas pra você conseguir grana no jogo. Beleza? Vamos lá, encontrei uma coisa boa, que é uma dessas platinhas aqui, né. Eu posso usar isso pra tentar encontrar alguma... Outro lugar que eu não conheço. O pessoal tá mostrando lugares que eu conheço. Opa aí, ó. Que ajuda demais a você mapear o lugar, tá? Como eu falei, você tem que mapear tudo. Essa aqui é a cidade que tá aqui perto. Vamos continuar andando. Eu venho aqui pra outra cidade marcada, né, é uma coisa importante. Toda vez que você vai pra uma outra cidade, é bom você dar uma checada nos itens que tem, tá? A checada desse por cima, só pra você ter uma noção dos itens que vende nela. A cidade que vende os melhores itens é aquela marcada aqui no City mesmo, tá? Essa azul. Sempre ela vai vender os melhores itens possíveis da região. Agora, cada cidade ela vende alguns itens diferentes, tá? Esses itens aqui pra melhorar o humor. Esses itens aqui pra você ficar melhor pra encontrar certos tipos de ervas, tá? Em algum momento, quando eu tiver com um pouco mais de grana, eu vou comprar todos esses itens. Mas só que pra depois, pra você usar eles efetivamente, você tem que ter um nível certo de Herbologia aqui, tá? Aí depois a gente vai tentar treinar isso aí também. Olha, esse aí de Feng Shui eu já peguei. Então que vamos pro próximo. Bom, por eu ter matado uma pessoa no último capítulo, né? Já começou a ter os inimigos aqui. Vai começar a aparecer isso direto, tá? O que eu quero fazer é não tentar ter mais inimigos. Eu vou escapar aqui. Como eu tenho um item de movimentação bom, é a primeira vez que eu escapo de uma luta, eu acho, nessa série. Como eu tenho um item que aumenta a movimentação, minha movimentação tá bem alta, tá? Aí o alvo, ele tem 500, eu tenho 800. Minha sorte também é meio boa até. Aí eu tenho mais chance de escapar, tá? Quanto melhor sua velocidade, maior sua sorte, mais chance você tem de escapar. É importantíssimo, tá, gente? Ainda mais se você tiver afim de ficar matando as pessoas que nem eu, assim. Eu vou tentar não matar mais ninguém pra não dar treta, tá? Se alguém vier lutar comigo e eu não conseguir escapar, eu vou tentar derrotar. Já apareceu um cara importante perto das Chitatá. Tá nas Chitatá. Sempre que aparecem esses caras perto das cidades, que dão esses eventos, aparecem esses caras, vai lá e mata, gente. Se você conseguir matar ele, vai lá e mata. Porque esse aí, como eu já falei, eu falei no último capítulo, também acho que no segundo capítulo também, esses caras, eles dão habilidade, eles dão livros que aumentam a habilidade de Feng Shui, de artesanato, de forja e outras coisas, tá? É o único jeito, até então, que você aumentar essas habilidades é matando esses caras, tá? Então, se eles aparecem, você tiver oportunidade e tal, você tiver perto da cidade que ele apareceu, ou conseguir tentar derrotar pra lá, vai pra lá, tá? Uma coisa, cara, a longo prazo, é bom demais, tá? Eu, na minha, no meu outro personagem lá, eu não comecei, eu não entendi isso direito, eu não entendi a importância desses caras, eu só fui notar que eles dropavam isso, às vezes eu enfrentava isso, mas eu, cara, nem ligava o que eles dropavam, porque eu não sabia o que fazia, nem nada e tal. Depois, você acaba percebendo, quando você percebe, quando você vê a utilidade disso, essa aqui aumenta a forja, você vai precisar depois, você fala, porra, perdi mal tempo, né? E, assim, atualmente, lá na minha gameplay, eu tô precisando muito de habilidade de forja, muito, mas muito de habilidade de forja, e eu não tenho, porque eu vou ter que ficar matando essas máscaras agora lá, entendeu? Então, cara, eu tô atrasado, eu vou precisar de muitos pontos lá, preciso de tipo de 200 pontos, e eu, sei lá, tô com menos de 100. Ó, já chegamos aqui numa outra área, que é uma área de Ártico, aí aqui, eu vou matar 100, matar 100 não, Vou matar esses caras algumas vezes, pra conseguir 100 daquelas Shards, né? e eu conseguir montar o... e dar água, né? Uma coisa, como eu falei, todos esses lugares elementais aqui, eles têm alguma coisa que fica soltando, que te afeta, tá? Essa água aqui, ela tá me dando dano, se eu não me engano. Ela tá me dando dano de vez em quando. forte, porque eu dou bastante defesa, tá? Forte. Agora, sempre um especial pra essas pistas aqui mais fortes. Então, dá pizinho. Tá. Bom. Então, assim, vocês entenderam como funciona a mecânica? Eu tô explorando. Tô explorando o mapa, eu tenho que explorar o mapa, eu tenho que mapear tudo, assim, cara, tenta mapear o máximo que der. Vai ficar umas partes aqui faltando aqui em cima. Mapear o máximo que der, porque assim, só com esse teclo que eu já mapeei, jogando, né? Eu já consegui uma Land of Arcane, que eu vou precisar depois, consegui um Eber Garden, que serve pra algumas coisas, pra pegar ervas só. Land of Spirit, que eu vou precisar. Ascent Ruins, que eu também... Ah, não. Ascent Ruins é algumas coisas lá, que você consegue, alguns itens bons, de vez em quando. Mas assim, eu já consegui encontrar 3 das 6 áreas elementais, tá? Já consegui o Light Nade, da Light Nade, depois eu vou na Blood Lens, que eu já tenho aqui marcado. E agora eu já vou ficar treinando aqui, pra pegar o da... da área de água. Beleza? Eu vou cortar as lutas, e depois eu volto. E passou mais um mês, e eu aqui, já tem alguma outra pessoa, querendo me matar, entendeu? Ah, você não sabe, mas você machucou minha mãe. Machucar a mãe dele, eu nem lembro. Ah, eu acho que deve ser alguém, que me atacou. Ah, vamos pra batalha. Ah, esse cara é do mesmo nível que eu, vou tentar... Vou tentar ser mais forte que ele. Olha, ele é do elemento de terra. Ah, eu acho que ele não tem habilidade de longe. Tem algumas habilidades que elas são muito de perto, tá? Oh, ele é muito burro, ele não tá soltando. A habilidade que ele entra debaixo da terra, é uma habilidade de movimentação. Que nem a minha, que me deixa visível. Olha, ele pra não matar ele, vai falar, minha mãe, LingQ é do nível fundação, se você me matar, ela vai vir atrás de você. Eu, como eu não quero matar mais ninguém, deixa eu ver se os itens que ele quer me dar são bons. Ó, os itens que ele quer me dar não são tão bons. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele sair fora, sem... Então, não é tão bom. Olha, apareceu um Mushroom Man perto da Guantacite, cara, seria bom ele ir lá, mas agora eu tô ferrado. Como eu já tava meio com pouca vida, eu voltei pra cidade, aí eu vou vir aqui pra Guantacite, só pra matar aquele Mushroom Man, que nem eu falei, né? Isso aí é uma outra prioridade que você vai ter no jogo, o jogo inteiro, tá? Matar esses monstros que aparecem. Cadê o Mushroom Man? E matarem ele, só porque eu passei um mês. Já apareceu um cara perto de uma seita. Então, não chegou o Mengão pra estar aqui. Ah, não, apareceu que ele foi derrotado. aqui de bobeira. Vai aparecer um Alquimista. Assim, não é só mesmo, você tem que focar totalmente sua jogatina nisso, tá? Mas é bom você matar esses caras até você ficar com 50 e pelo menos uma dessas habilidades. Depois, nos outros níveis, você consegue upar mais rápido, tá? Tô, Speed. Toma um minuto. Aqui é bom de matar. Bom, o maior problema nesse jogo, o sismo, na primeira vez que eu fui jogar, é a quantidade de coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo. Eu te falei, antes eu nem sabia que você tinha que ficar matando esses caras direto. Mas só o fato das pessoas ficarem querendo me matar direto me atrapalhava demais. Às vezes eu tava saindo numa missão lá pra matar algum bicho. Aí, antes de chegar na missão, alguém acabava comigo, eu ficava sem item de cura, ou meu morto ficava baixo, ou aconteceu outra coisa, sabe? Então, é uma dificuldade que você acaba tendo no começo. Você não consegue muito focar no que você precisa fazer. Consegui mais um nível de alquimia, muito bom. Melhorei mais minha alquimia, tá? A alquimia é extremamente importante, mas é tão igualmente importante você melhorar a erva, herbalismo. Tá? Vou ir dessa sociedade. Parabéns. Vou voltar lá, tentar pegar os itens que eu preciso. Outro meio, outra pessoa que não vai acabar com a minha vida aqui, né? Eu tô mostrando todas essas batalhas que eu tô fazendo, que eu tô fazendo, pra vocês entenderem como o jogo, ele muda a partir do momento que você mata uma pessoa nesse jogo, tá? Ou deixa alguém curto, ou rouba alguém, ou faz alguma besteira pra alguém, tá? Isso aqui. É imprescindível que você... Não mate muitas pessoas, tá? Passa um outro cara, parta de licença. Aceita que gosta de mim? Não. Então, nada de finalidade pra você aceitar. E é isso aí, pessoal. Conseguimos aqui pegar 119 Walter Key Shards. Os fragmentos que a gente precisava aqui, tá? Como a gente tava passando aqui, eu já resolvi pegar eles. Agora eu vou voltar pra outra cidade, tentando limpar o máximo do mapa que eu consegui. E já encontramos uma outra área. Olha que sorte! Tem um inimigo lá dentro. Lembrando que fica bem... bem mais de boa quando tem um inimigo, tá? Aqui eu cliquei nesses maizinhos, através desses maizinhos você consegue encher sua vida de uma forma rápida, tá? Sua vida, sua mana e tal. Coloco aqui os itens que eu tô... Mais... Eu já vou colocar isso. Pegar uns itens de uma raridade melhor que eu tenho aqui, né? Eu acabei de ficar tipo um... coisa de uns 5, 6 minutos enfrentando inimigos ali pra conseguir Shards, né? Fragmentos o suficiente pra conseguir o Lightning e... o Alter Key, né? O Key da Água. Agora eu simplesmente mato esse cara e já vou conseguir o Key da Terra. se você consegue matar ele de boa mas esse cara aqui no específico ele é meio chato, tá? A primeira vez que eu enfrentei ele eu sofri muito. Sofri demais. A corridinha dele ele te acerta muitas vezes se você não tiver defesa se você não tiver forte o suficiente esse cara aqui de um... Depois quando você passa pro nível de fundação ele fica muito fácil eu se matar então se você encontrar esses monstros aí pra matar mata ele simplesmente pra pegar os Key e você coloca a venda óbvio que é chato. Pra você colocar a venda eles e ganhar uma grana, né? Ó já conseguimos e outra já vem com a raridade melhor, cara. Isso aqui você consegue vender pra uma bela de uma grana nas casas de... de leilão, né? ó e olha aqui já conseguimos um dos itens outro item também que você consegue usar pra passar de nível só que ele é um dos itens vagabundos pra passar de nível, tá? Vou até clicar pra vocês aqui pra passar de nível você passa de nível ele tira três opções aqui, né? Fundamento mortal fundamento da terra fundamento do céu o que a gente quer é o fundamento do céu que é o mais difícil fundamento mortal é bem um badafoker e esse da terra é bem mais ou menos, tá? Então se você chegar aqui você pode clicar pra ver qual item que você consegue adicionar ou clicar em alta DD ou clicar aqui na info, né? aí você consegue ver todos os itens que você pode ter eu peguei essa Scarlet Fruit agora você consegue matar esses bichos que ficou nessas esses lugares elementais em si, né? mas esses aqui a gente não quer nós queremos esses que são mais raros e dão mais efeitos, entendeu? se você comparar esses dois aqui, você vai ver que a quantidade de efeitos que esse aqui dá é maior do que desses e os efeitos desses aqui ainda são mais potentes isso aqui aumenta a minha vida isso aqui nem isso faz aumenta a energia só por exemplo, né? tem outros aqui que aumentam a energia também entendeu? então esses aqui são melhores, tá? eu pelo menos eu prefiro pegar eles é, pelo menos na minha opinião eu prefiro pegar eles, tá? só que eles são os mais difíceis a gente vai vai ter calar um pouquinho pra pegar eles depois mas se você clicar no TD aqui você vê os itens que você usaria pra passar pro próximo nível tá? nós já conseguimos dois aqui e mais um terceiro que a gente conseguiu chardes então hoje o dia foi bastante produtivo esse item aqui eu posso usar colocar ele pra na casa de ação lá pra vender ou dar pra uma pra alguém que você que você gosta no jogo você quer ter um relacionamento do jogo né? uma mulher se você for um homem alguma mulher se você se o personagem for uma mulher algum homem né? ó, essa mulher aqui gosta de mim não sei porquê ah, talvez eu fiz uma missão pra ajudar ela vou pegar aqui ver se ela quer ser minha parceira vou falar um pouquinho vai precisar ir agrando um pouco mais acho que eu preciso de três corações nossa, tudo que eu falei com ela ela não gostou já já ela vai começar a me odiar desse jeito bom, aqui na casa de leilão aqui ó aproveitar que hoje a gente falou bastante de leilão como eu falei a gente só consegue colocar itens raros né? tirando esses tesouros do céu e terra que você consegue colocar em qualquer nível você consegue colocar só esses com borda de lendário ou borda de desses extremamente raros tá? eu chamo esses laranjas de lendário eu não sei aonde que eu vi que eles eram lendários tá? dentro do jogo tem algum lugar que mostra isso colocar o preço recomendado aqui pra ele é o preço mínimo que ele vai ser vendido vai ser de cento quando tiver leilão eu poderia colocar pra venda esses caras aqui também por isso que eu falei dá pra você farmar esses itens né? lightning key e deixar ele aqui pra vender qual o problema dessa casa de leilão? que ela só acontece a cada dois anos tá? desde aquele leilão que a gente fez no começo desse capítulo já passou seis meses outra mulher querendo me matar dessa vez ela conseguiu antes de eu clicar pra correr ela só me deu um hit vou tentar implorar pela minha vida tá? eu vou tentar dar um item meio raro que eu tenho aqui pra ela esse aqui é um item considerado lendário tá? mas é um item que você consegue consegue bem fácil matando algum tipo de monstros eu sei que tem um deles pelo menos pra você dar lá pra tipo como você perde é bom você ter uns itens desses aqui que você pode vender à vontade eu poderia dar load tá gente ela não aceitou um item eu poderia dar load poderia dar load cara vou marcar ela eu queria marcar ela pra depois matar ela fiquei com raiva dela agora ela não aceitou meu item ou seja eu vou morrer mas vai ser interessante que já vou mostrar uma situação aqui quando você morre como a gente tá no jogo dando um modo normal de dificuldade tem vários poréns aqui mas quando a gente tá no jogo no modo normal de raridade e temos essa relíquia chamada Bagua Jade né depois posteriormente eles vão lançar outras relíquias tá mas nós temos pra você estar com alguém temos essa relíquia que é a Bagua Jade nós temos o quando conseguimos armazenar esses Bagua Jade Points então nós começamos quando a gente tá no modo normal a gente começa com nove pontos se eu não me engano então eu vou gastar um ponto pra reviver qual o problema que acontece quando você revive ó agora salvou não tem jeito como vamos voltar bom dropou um Shards aqui que eu já vi e nossa foi bem ruim isso tá dropou um Shards e dopro o livro que eu tava carregando ainda que era um manual eu vou fazer aqui eu vou até guardar eu já vou fazer uma coisa aqui na cidade mas até guardar esses itens aqui não que isso é que eu vou vender depois mas já tivemos nossa primeira derrota né não sei da onde eu consegui essa fruta aqui mas já consegui então uma fruta pra aumentar o atributo de Palme vou usar porque eu vendeu acho que esse mas cara foi bem ruim eu vou voltar lá pra pegar os restos dos Shards que eu perdi uns 30 Shards nessa brincadeira e já volto bom pra finalizar aqui o vídeo eu consegui exatamente a quantidade que eu precisava tá vamos voltar aqui eu vou precisar de uma graninha então eu vou vender alguns itens pra finalizar o vídeo vamos fazer uma coisa bacana aqui como esse vídeo a gente explicou bastante sobre esses itens esses esses kits elementais sobre os itens que você precisa pra passar do nível da fundação né como você tem que matar aqueles aqueles monstros lá pra conseguir já o 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 aqui, já conseguiu alter aqui, mas viu que a pureza deles é baixa, é de nível 49, aí ele é roxo, nível roxo. Se eu comparar esses com meus outros, vou até guardar eles, se eu esqueço, comparar esses com meus outros, a pureza deles é mais fraca, esses aqui são melhores, são melhores para vender, esse aqui você consegue vender bem ainda também, mas é um pouco mais barato, tá? Olha, esse aqui é nível 100 de pureza, Jesus! Mas é isso aí, pessoal, vou encerrando por aqui, conseguimos até morrer hoje, os outros fragmentos aqui eu vou vender, que eu não vou precisar deles, né? E é isso aí, espero que tenham curtido, vimos o leilão, vimos como pegar os itens elementais, ainda temos um bom caminho pela frente, né? pegamos metade, falta mais metade e pegar esses três itens, tá? Vamos ver como a gente faz no próximo capítulo, até mais, valeu e abraço!